Você, para o nosso quadro Corpo e Movimento, você já ouviu falar na Veloz de Academia? Então, lá você vai conhecer uma aula de ritmos, emoções, inclusive eles chamam essa aula de aula sensação. Boa tarde, professor Gabriel. Oferecimento Clínica Sampo, odontologia estética. E Doutor Hérnia, prevenção em tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Boa tarde, Maita. Sou o professor Gabriel, daqui de Presidente Prudente, da Veloz. Hoje vocês vão estar acompanhando uma aula de Bike Indoor com a gente aqui. Vamos nessa? Vem junto. Vamos nessa, guys! Vamos, vamos. Começamos, hein? Voltando para a esquerda, resistência um pouco mais leve. E aumentando. Um, dois, três. 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 그러니까 We'll be the same The only question I point where Is a great gift from what I see Beijo! Filhão, o temos! Obrigado, Maritão. Até uma próxima. Tchau.